Olá, como estão? Estão todos bem? Hoje eu vou começar com uma pergunta Como você brinca sem brinquedo? Você consegue? É possível? Então, eu vou lembrar uma brincadeira para vocês E ela é assim Brincadeiras de mão e brincadeiras cantadas Como a ciranda que eu já contei para vocês Essas brincadeiras são brincadeiras tradicionais A gente não sabe direito de onde veio, quem trouxe Mas elas vão passando de geração em geração E chegam na gente aqui São brincadeiras que a gente gosta muito de usar na escola Porque ajuda na memorização e na consciência corporal A gente fica muito habilidoso A gente chama de artes integradas Por quê? Porque ao mesmo tempo que a gente brinca Canta, canta, dança, caminha A gente também bate palmas Mas a gente vai aos poucos adquirindo essa habilidade A gente começa devagar com uma brincadeira bem simples Como essa aqui Eu digo Depois a gente começa a fazer num ritmo mais acelerado Depois a gente começa a fazer caminhando E a gente pode fazer até trotando Então nosso corpo aos poucos vai adquirindo essa habilidade da brincadeira Não é incrível? O nosso corpo é também um brinquedo Agora a gente vai lembrar de outras brincadeiras Eu vou passar uns vídeos para vocês Que vocês vão gostar Espero que vocês façam em casa Com o papai e com a mamãe Agora é sua vez Adoleta Lê peti-peti-pola Lê café com chocolate Adoleta Puxa o rabo do tatu Quem saiu foi tu Puxa o rabo da pantera Quem saiu foi ela Puxa o rabo da cutia Quem saiu foi sua tia Barras, berras, birras, borras, burras Braxas, brexas, bichas, braxas, bruxas Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu Todos unidos balançam os vestidos Pra frente, pra trás Balança um pouco mais De um lado, pra um outro De um lado, pra um outro Balança mais um pouco Oi, yes Babalu, babalu de caramelo, caramelo, babalu Eu danço discoteca, discoteca pra chuchu Todos unidos balançam os vestidos Pra frente, pra trás Balança um pouco mais De um lado, pra um outro Balança mais um pouco Oi, yes E faça as atividades Número 33 e 34 Do blog Um beijo Altyazı M.K. Obrigado.